Já tá no beat, é hit Tentando arrumar minha cabeça antes que seja tarde Imaginando a sua dor, espero que passe No fundo dos seus olhos vejo quanto eu fui covarde Dizendo que te amava e te deixando em mares Preciso só de uma faísca, juro não é tarde Imaginando a sua dor, mas espero que passe Meu Deus merece, sei que fui covarde Te prometendo flores e te dando galhos, te dando detalhes Jogando fora nossas fotos, abandono os bares Olhares me calhando em todos os lugares Tentando e não tivemos sorte, essa é a verdade Não faz isso contigo e me perdoa a fase Odeio tentar entender que um dia eu te fiz mal Espero que possa entender que eu não fiz por mal Mas não tente me convencer que a gente deu um final Que a gente deu um final Calei o céu e sequei os bares Afundei, mas isso é só um detalhe Não me pergunta se eu te amo, isso é maldade Toda noite te esperando até que chegue a claridade Se cuide bem onde estiver Porque talvez não vou estar Não pare de ser o que é Mesmo que queiram te mudar Não faz isso contigo Escondo as suas dores, me espere chegar Me prendo em teus cabelos Olho entre meus lábios, não hesite em beijar Preciso só de uma faísca, juro não é tarde Imaginando a sua dor, mas espero que passe Meu Deus merece, sei que fui covarde Te prometendo flores e te dando galhos, te dando detalhes Jogando fora nossas fotos, abandono os bares Olhares me encarando em todos os lugares Tentando e não te vemos, só achei essa é a verdade Não faz isso contigo, apenas foi uma fase Odeio tentar entender que um dia eu te fiz mal Espero que possa entender que eu não fiz por mal Mas não tente me convencer que a gente deu um final Que a gente deu um final Calei o céu e chequei os bares Afundei, mas isso é só um detalhe Não me pergunta se eu te amo, isso é maldade Toda noite te esperando até que chegue a claridade Calei o céu e chequei os bares Oh 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 Olha entre meus lavos, desistei a beija